Meus amigos, em nome do vereador Paulinho do cinema, quero deixar aqui a paz a todos. Meus amigos, eu quero aqui parabenizar o Almir Surui e Anderson Surui, teve uma votação para eleger o cacique geral dos índios das 28 aldeias dentro do município de Cacoal, onde teve por eleito 518 votos Almir Surui e Anderson Surui, que também fizeram uma grande carreata ali pegando o posto da rodovia até na aldeia Lapitanda, que Deus em Cristo abençoe esse povo e pode contar com essa casa, com certeza nós vamos estar aqui para colaborar com a gestão desse povo. Meus amigos, em poucas palavras, cada um tem um modo de trabalhar, cada um sabe onde a água bate na bunda para poder nadar. Então, se o vereador denuncia, o problema é dele, cabe a nós também olhar, analisar as denúncias. É simples hoje, é fato, de eu chegar em qualquer obra, a foto que eu vi pela denúncia, não mostra o local onde estava. Apenas vai lá e tirou uma foto do local, vereador Amendoim, onde estava o caminhão. E eu recebo essa foto falando que estava lá na chacra do prefeito, descarregando o rejeito. E o outro caminhão também só fala a praca, fala as praca. Nós, vereadores, estivemos também na Secretaria de Agricultura, que não foi dito aqui. O outro caminhão, que eu esqueci o número da praca, é o da agricultura. Esse caminhão já tem semanas que não trabalha, semana que não trabalha, está lá parado. O outro caminhão, quando o motorista desse caminhão, que é da obra, recebeu a matéria e mandou para mim, indignado, eu conheço o rapaz, uma pessoa com total responsabilidade, camarada, que tem seus princípios. Todos na Secretaria de Obra conhecem ele, elogiam a postura desse cidadão. Ele está com o psicológico abatido, porque nunca respondeu a um processo, nunca foi numa delegacia, nunca teve uma briga de mão corporal com as pessoas, sempre respeitando o i e o vim de as pessoas. De repente, colocam o número da praca do caminhão, qual ele é o motorista, na matéria. E ainda falam em programas de TV que tem que punir o motorista, os servidores que jogaram lá. Psicológico do menino, falei com ele, se precisar de algum tratamento médio, nós vamos ajudar ele, porque o menino está abatido mesmo, porque isso nunca aconteceu, os vereadores, com o rapaz. E hoje nós escutamos ele falando, lágrima caindo no olho dele, que nunca passou por isso. Então nós precisamos tomar as medidas corretas, apurar minutos por minutos dessas denúncias, e fazer pagar o errado, tanto quem denunciou, tanto quem o prefeito colocou lá. Não importa, o que é certo tem que ser certo, o que é errado é errado. Se o prefeito colocou, vai pagar, não importa. Se a denúncia foi fácil só porque alguém mandou e gravou um vídeo, vai ter que pagar também. Eu aconselho a montar uma comissão nesta casa, chamar todos os envolvidos, prefeito, secretários de obra, os motoristas, e ouvir um por um também chamar o promotor citado na denúncia, chamar também o delegado da polícia civil, e dar um basta nisso. E ver se a verdade vai prevalecer, ou se a mentira vai prevalecer. Vamos dar a voz, a condenação, depois que nós ouvir todas as partes. Ouvindo todas as partes, nós sabemos onde o caminho que nós vamos tomar. Prefeito colocou, é condenado. Vereador denunciou, por algumas pessoas que têm mandado, não provou nada, também tem que ser pagado também para o crime, por envolver nomes e falar de servidores. Então eu estou aqui para trabalhar em cima do certo. Se o prefeito fez uma coisa dessa, com certeza ele vai responder. E se não fez, que Cacuau caminhe cada dia mais como está caminhando. Uma boa tarde a todos e fique com Deus.